Minha gente, eu vida bevi, como você nunca viu. Vem aí, a Praça do Nordestino. Um espaço de cultura, arte, culinária e valorização das tradições nordestinas. A Praça Carlos Castro também já foi reformada. E pra todo mundo ficar conectado, tem Wi-Fi gratuito sim, pra você postar aquela selfie com a galera. A Praça do Nordestino